Amiga, tão dizendo, tão dizendo por aí Você está morrendo de paixão Morrendo de paixão Amiga, aquele cara não dá certo com você Aquele cara só quer te fazer sofrer Amigo, cara certo pra você Sou eu, amiga Tanto tempo que eu queria te dizer Que estou apaixonado por você Mas seu coração já tem dono Amiga, tanto tempo que eu queria te dizer Que estou apaixonado por você Mas seu coração já tem dono Amiga, tão dizendo, tão dizendo por aí Você está morrendo de paixão Morrendo de paixão Amiga, aquele cara não dá certo com você Aquele cara só quer te fazer sofrer Amigo, cara certo pra você Sou eu, amiga Amiga, tanto tempo que eu queria te dizer Que estou apaixonado por você Mas seu coração já tem dono Amiga, tanto tempo que eu, amiga Amiga, tanto tempo que eu queria te dizer Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Mas seu coração já tem dono Amiga, tanto tempo que eu queria te dizer Amiga, tanto tempo que eu queria te dizer Amiga, tanto tempo que eu queria te dizer